Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys, tô no começo do vídeo pra avisar vocês nova promoção aí que tá saindo aí no canal, pra quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30 e manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, você vai, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar melhor, claro e lembrando que de R$50 pra cima eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50 e se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? e mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? tá aqui do seu depósito, tudo aqui, tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que tá aí no primeiro link da descrição, vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui e as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu tava meia oito, eu tava violente, né? eu fiquei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando e cara, você vai preencher com print que eu usou, link da sua Steam, pra quem não sabe pegar, eu vou explicar vem aqui, ó, perfil, clica pro direito, link da sua Steam, beleza? tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? não tiver Discord, não tem problema, coloca, coloca, não tem seu e-mail é importante, beleza? link da Twitch pra receber os coins data do depósito, super importante se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviar pelo YouTube lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra me guardar seu brinde, beleza? se você tiver caro entre 200, quanto você depositou você vai escolher aqui, brinde especial link do seu perfil do CSGONET aqui, ó clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? eu tô fazendo esse tirol de compreender, porque muita gente pede não sabe como fazer isso, é isso, cara depositou aí, você pode depositar via boleto transferência bancária, G2A cara, tá até com auxílio se você depositar aí com skin também, skin de dólar, skin de CS tem Bitcoin, aqui se você colocar como exemplo, 10 dólar Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A beleza? Ecopay ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum então você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara então é isso, guys, bora lá aproveitar a promoção aí da Atheris 200 primeiros é isso, bora lá, hein? fala aí, pessoal beleza? bem-vindo a mais vídeo, guys hoje mais um dia no CSGONET e, manos, hoje eu tô aqui com 165 dólares mais um dia na série testando caixas e hoje nós vamos testar aqui a caixinha da fiasco com 165 dólares beleza? então bora lá vamos abrir muitas caixas fiasco aqui, mano e, guys, a série testando caixas é basicamente o seguinte eu pego um valor X normalmente é pra cima de 100 dólares 200 dólares dependendo do valor da caixa e abro tudo de uma caixa específica pra gente ver se ela tá com uma boa quantidade de drop se ela tá no profit se ela é uma das melhores caixas do site se ela é uma das piores e eu sempre eu tinha essa série completa de todas as caixas pelo menos antigamente só que como vocês sabem eu tomei muitos strikes aqui ano passado por conta de um patrocínio antigo aí do Betzbo com alguma coisa lá que eu não posso nem falar então é a gente vai ter que regravar essa série aí mas beleza, né, mano? bora lá ó por enquanto dois profit o que eu gosto dessa caixa aqui é que quando vem uma skin ela paga tipo cinco caixas e ela é uma caixa barata pra quem acompanha tá ligado que já tem eu tive um vídeo que eu ganhei essa M4 de 100 dólares nessa caixa aqui e ainda foi na minha conta secundária cara mano vamos ver aqui 568 vamos abrir 3 vamos aqui 7 da manhã tem 750 pessoas no site não deu ruim vamos abrir 2 beleza uma Glock Water Elemental cara isso daqui eu acho que eu nunca tinha pegado essa caixa já peguei mais uma vez ou outra na vida deu bom deu bom deu bom vai ser em Capillari mano eu acho que essa caixa vai dar profit no final do valor que a gente custou não tenho certeza mas eu acho que vai são muitas caixas que vão ser abertas o vídeo vai ficar um pouquinho grande porque ela é barata mas eu acho que vai valer a pena vai dar um profit assim quem sabe a gente não tira até uma faca já precisou duas facas a caixa de 1 dólar seria legal tirar uma faca aqui seria muito legal tá dando ruim deu ruim deu bom uma dá ruim uma dá bom mas isso não é muito legal tem que dar bom pelo menos duas depois uma ruim tá ligado que a gente foi no profit não tá vindo também muito caro passa 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 nossa ela tava rico se tivesse passado vamos abrir mais quatro aqui não deu legal uns 60 vamos ver que vem que vem pra gente bora 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 para para passa ai guys eu queria muito uma fez um split splash ou uma faca uma up blaze não seria nada mal essa busilha é boa essas daqui mano essas daqui são caras up blaze até essa B250 aqui são coisas bem caras mas pelo jeito tá dando ruim por enquanto velho mano eu não vou abrir todo o valor dessa caixa porque não tem porquê vai ser muito muito mas eu vou começando com 165 eu vou até 65 e depois a gente vai abrir uma outra caixinha com esses 100 dólares beleza mas eu acho na minha opinião que vai dar profit aqui até chegar nos 100 na verdade eu vou abrir mais umas rapidinhas ali para a gente ver tá dando ruim por enquanto não deu legal uma rápida não mais uma não é tá dando bem ruim essa caixa para a gente ó de um não compensa abrir essa caixa agora de quatro vezes se você abre e vem uma eu acho que compensa mano o que mais compensa nessa caixa na minha opinião é abrir de 10x porque se uma skin se você abre quatro vezes e uma skin paga cinco caixas 10x se vir duas vai pagar 10 caixas beleza então eu acho que o que mais compensa nessa caixa aqui seria 10x mas você pode dar azar igual eu agora aqui ó e não dropar nenhuma pode ver que eu peguei meio que uma marezinha de azar aqui e mano nós gastamos aqui 85 dólares e ganhamos 46 não deu ruim não deu bom hoje na fiasco beleza não foi uma caixa que deu profit pra gente vamos tentar recuperar o dinheiro aqui com esse 124 com a B2 magic e vamos lá ver nossa guys aí ferrou mano deu ruim 6 dolinho uma kebab um stick quer dizer god 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 o que o conforme está seguindo a gente hoje cara 3 essa daqui uma deu ruim 43 centavos será que a gente pega uma caixa maior por causa de 3 centavos seria legal hein não guys estamos saindo então no prejuízo mas estamos saindo aqui com umas skinzinhas legais só que a caixa da fiasco não deu bom hoje fazer o que acontece esse foi o vídeo testando a fiasco lembre de utilizar o código amiga se poder postar ganhar os 35% de bônus é isso valeu falou fui